Eu quero que você pegue a sua Bíblia, você vai deixar a sua Bíblia aberta, nós vamos ter um momento de palavra e depois um momento de orações e ministrações, mas bem rápido, nós temos algumas dezenas de livros na nossa editora e eu gostaria de indicar a você esses livros, tem gente que fala, eu não gosto de ler, vai ser dominado por quem gosta. A mente forte domina a mente fraca e o que deixa a mente de uma pessoa forte é o exercício dela, a leitura. Então, normalmente as pessoas não gostam de ler, elas também votam errado, fazem um monte de coisa errada justamente porque não gostam de ler. Então, temos alguns livros ali para indicar a você. Esse mês entrou no nosso catálogo da editora Vem, esse livro, Graça para o Culpado, de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. Ele foi um pregador britânico que converteu-se ao cristianismo em 1850. aos 16 anos pregou o seu primeiro sermão, no ano seguinte tornou-se pastor de uma igreja, 16 anos, com 17 anos tornou-se pastor de uma igreja batista em Cambridge. Eu me tornei pastor também aos 16 anos. Em 1854 foi chamado para ser pastor na Capela New Perk Street, em Londres, mais tarde viria a se chamar Tabernáculo Metropolitano, estive lá, é uma igreja que cabe umas 5 mil pessoas. Desde o início do seu ministério, seu talento para exposição dos textos bíblicos foi considerado extraordinário. Esse livro aqui tem um negócio impressionante nele, primeiro porque Spurgeon lutou durante boa parte da sua vida quanto uma depressão e venceu a depressão. Esse livro aqui foi uma benção na minha vida, sempre ainda, nos momentos mais difíceis eu lia sobre esses temas graça para o culpado. É um livro assim que você lê e choca, é de chorar mesmo. Junto com esse livro, esse mês, nós estamos apresentando também esse livro, Incrível Graça. Esse livro aqui é a menina dos meus olhos. Eu escrevi esse livro dentro do avião. Lembra disso, Ana? Nós estávamos indo para onde? Para a África. Eu entro dentro do avião, vou assim de 9, 10 horas, eu escrevo um livro. E é claro que a Ana estava do meu lado se metendo e dando pitaco. Não, não escreve isso, não escreve aquilo. Ana, vigia. E esse livro aqui tem sido uma benção. Recentemente, um número muito grande de pessoas com depressão, está por causa das pregações, adquiriu, tem adquirido o livro e tem sido curadas. É um livro que fala muito sobre quem você é em Cristo, sua identidade. É um livro que vale a pena você adquirir. São dois livros focados na graça. Os outros dois livros que eu quero indicar, você é precioso Espírito Santo, como identificar seu chamado, ministérios e dons. Eu tenho dom, pastor? Não tem crente sem dom. Todo crente tem dom. Tem crente que não sabe qual é o seu dom. Mas a Bíblia fala em 1 Coríntios 12, verso 7, que os dons do Espírito é dado a cada um. A quantos? Então, não tem crente sem dom. Tem gente que não sabe qual é o seu dom. Esse livro foi feito para você identificar os seus dons. E um dos livros, esse livro foi por dois anos um dos livros mais vendidos no Brasil, o mais vendido no meu ministério, agora foi ultrapassado pelo livro Incrível Graça. Mas um dos livros mais vendidos no meu ministério é esse, Arrependimento Profundo e Eficaz. Teologicamente falando, contextualizadamente falando, dizem por aí que é o mais profundo. Dizem por aí. Tem mais um outro livro aqui que eu amo demais. O Ladrão da Noite, Contagem Regressiva para o Arrebatamento. Jesus está voltando, gente. E o mais recente livro do pastor Luciano Subirá, também foi lançado pela nossa editora, Impacto de Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários. Se você percebeu, nós falamos de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis livros. O livro do Anjo Caído não veio? Acabou. Esgotou até na editora o livro já. São seis livros. Se você fosse comprar esses livros separadamente, esse aqui é 40, olha o tamanho do livro. Esse livro aqui de capa dura, que agora veio de capa dura, eu prometi para o meu amigo já, ele quer dar um livro desse para ele. Mas vou ter que dar, não é? Você aprendeu que sua mulher é isso, não é? Saquei. Então, esse aqui também é 40, e todos os outros são 30, daria 205 reais os seis livros. Mas se tem uma promoção para quem levar tudo, você terá um desconto de 65 reais, irmão. Então, fica por 140. Irmão, melhor que isso, é só eu te dando. É, não é? É. Quem gosta de ganhar presente? E dá? Que vergonha. Tem gente que levanta a mão e tem gente que não levanta. Então, ó, 140 reais, você compra os seis livros. Alguém chega e vai, eu vou comprar esses dois, dá graça, já dá 80, mais um do Spurgeon, já deu valor. Na realidade, você está comprando três livros e ganhando três de brinde. Eu acho que eu vou começar a anunciar assim, que o povo gosta muito mais da palavra ganhar do que desconto. Então, aqui minha querida Cléo, alguém dá esse livro lá para o meu amigo Jairo? Não sei se ele vai ler, mas sei que ele viaja muito, e a gente que viaja muito gosta de ler. Vai lá, Matheus, leva correndo lá para o Jairo lá. Tá bom? Viu, Jairo? Nunca mais você pode falar que eu nunca te dei nada. Meus queridos, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Num contexto bem rápido, eu quero falar hoje sobre o único caminho. Quando eu comecei no ministério, foi-me dado um DVD de Elvis Presley. Mas era um DVD dos hinos, não sei se você sabe, o Elvis começou cantando nas igrejas. E os hinos mais famosos que nós vemos hoje, muitos deles foram compostos por Elvis Presley. Algemado por um peso Vamos fazer um coral. Tocou-me, Jesus Tocou-me, de paz ele encheu De paz ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me da escuridão Desde que aceitei Desde que aceitei A Cristo E senti seu terno amor Tendo achado paz Tendo achado paz E vida Pra sempre cantarei Em seu louvor Cante como no lindo coral Tocou-me, de paz ele encheu Tocou-me, de paz ele encheu Tocou-me, de paz ele encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me, de paz ele encheu No capítulo 4 No capítulo 4 No versículo 12 Nós lemos assim E em nenhum outro Há salvação Eu queria que você dissesse isso por três vezes E em nenhum outro Há salvação Mais uma vez Mais uma vez E há um motivo Porque não há nenhum outro nome dado aos homens Debaixo do céu Pelo qual devamos ser salvos Senhor Que essa seja uma manhã de cura De milagres De libertação Mas que seja uma manhã De salvação Coloca o teu poder nessa palavra Esconda-me atrás de ti Que a carne não se manifeste Que o homem não se manifeste Mas que o teu espírito possa falar Tirar o coração de pedra E colocar o coração de carne Quebrar a penha Esmiuçar o coração Em nome de Jesus Quem pronunciou essas palavras Há dois mil e poucos anos atrás Foi o apóstolo Pedro Aquele mesmo que negou Jesus por três vezes Agora esse mesmo apóstolo declara Não há salvação Não há salvação em nenhum outro Não há salvação fora de Jesus Foi Pedro que disse O próprio apóstolo Pedro Também proferiu certas palavras Ele é a pedra Que foi rejeitada por vós Esse texto mencionado aqui Lido em questão É um dos principais textos Da fé cristã Na realidade ele é o fundamento Se nós temos um fundamento Uma base Em cima desse texto Se constrói todas as outras doutrinas Não há salvação em nenhum outro A partir disso Nós fazemos aquilo que nós chamamos fé E eu gostaria de desembolsar a você Mostrar a você aqui nessa noite Alguns motivos O porquê o cristianismo crê Que não existe salvação fora de Jesus Eu sei que muitas pessoas tendem a dizer Que todos os caminhos levam a Deus Que Deus é amor extremamente Ao ponto de chegar ao final das contas Não precisa necessariamente Passar por Jesus para ser salvo Eu sei que nós encontramos um conceito hoje Chamado ecumênico Em que as pessoas Cada um ora para um determinado Deus E elas pensam que Isso funciona Mas eu gostaria que você me desse a oportunidade E também a sua atenção De mostrar para você Porquê que não há salvação fora de Jesus Porquê que sem Jesus Todos estão condenados Mortos em seus pecados e delitos E não há esperança de salvação Para aqueles que não passarem Pela porta que Jesus disse ser Ele mesmo Ou pelo caminho que Ele disse também sê-lo Não há salvação apenas por dizer que crê Não há salvação apenas porque você diz que é bom Mas a salvação precisa ser necessariamente Através de uma porta Chamada Jesus Cristo E nós temos três motivos O porquê que Jesus é o único caminho que conduz à salvação O primeiro motivo é esse Porque não há salvação Sem novo nascimento O segundo motivo É porque no céu e na terra Não há outro nome Com tamanha importância Dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos O terceiro motivo então Todos precisam ser salvos Preste atenção Eu assisti um filme recentemente Um pseudo filme evangélico Porque hoje ele expõe um nome de filme Você pensa que é um filme com contexto Quando você vai assistir Na realidade está denegrindo Tem uma série na Netflix aí comprovando isso Você olha lá Parece que é uma série de uma igreja americana Bonita Quando você vê É só o que não presta Fizeram também um outro filme De um pastor Pregador do evangelho Que durante muitos anos da sua vida Ele dizia que precisava Entregar a sua vida a Jesus Para ser salvo Mas de repente Ele supostamente Ouve Deus Dizendo que ele Tem que parar de falar isso Que as pessoas Não precisam ser salvas As pessoas Não necessitam ser salvas E o argumento Desse filme É que Deus É que Deus é um Deus amoroso Que Jesus veio e morreu por todos E tirou o pecado do mundo Então se ele tirou o pecado do mundo Ele já morreu por todas as pessoas Então as pessoas Não precisam ser salvas Pois já estão salvas Nesse argumento Nesse argumento Ele está ensinando Que Jesus Tendo ele já morrido Por todos os pecadores Ele já levou os pecados do passado Presente Futuro De todos os crentes E não crentes Dos que confessam Jesus E dos que não confessam Jesus Porque ele é o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Essa doutrina Tradicionalmente é chamada De universalismo Que quer dizer que Deus Vai salvar universalmente Todos os homens Por causa do sacrifício de Cristo E não necessita necessariamente Que o homem precisa confessar Jesus como seu único e suficiente salvador Em contrapartida Nós já temos um outro grupo de pessoas Que diz que todo aquele que fala com a boca Jesus é Senhor Está salvo Ou todo aquele que um dia Uma vez na vida Levantou a mão na igreja E ainda eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador Da minha vida Está salvo Independente do que ele fizer depois Se ele só falou com a boca Ele está salvo De maneira nenhuma Você sabe qual é o valor Que tem essa oração Que nós fazemos Levantando a mão na igreja Nenhum A Bíblia diz em Romanos 10 Que tem que confessar com a boca Isso é importante Publicamente Mas tem que crer De todo o coração Que Jesus é o Senhor Então você é salvo A palavra crer Vem da palavra grega Pistes Que significa Pleno entendimento Agora vê se você compreende Tem que confessar E entender Que Jesus é o Senhor Existe um fundamento Não é simplesmente Jesus é o Senhor Qual é o seu entendimento disso Crer é entender Você só crer Naquilo que você entende O que passou disso É apenas convicção religiosa Por isso que existem Muitas pessoas na igreja Que teve uma experiência Religiosa E não uma experiência com Deus Ele realmente pensou Que um dia ele levantou a mão Balbuciou algumas palavras Sem nenhum entendimento E agora ele está salvo Não necessariamente E eu gostaria de mostrar Você aqui nessa manhã Três coisas A serem observadas Aqui nesse texto Por que Que só tem salvação em Jesus Por que Que não existe Possibilidade De mistura Entre Jesus E qualquer outra Olhe bem pra mim Jesus E qualquer outra religião O homem será salvo De qualquer outra religião Olha Eu não gosto muito De pronunciar a palavra religião Porque Jesus Não fundou nenhuma Eu prefiro falar Não há salvação Em nenhum outro Veja que o texto Não diz Não há salvação Em nenhuma outra Sugerindo em uma outra igreja O texto diz Não há salvação Em um outro nome Não em uma outra Placa de igreja Ou uma outra A denominação A salvação é nele Em primeiro lugar Por que Cremos Que não há salvação Para aqueles Que não Confessarem Jesus Como O suficiente Salvador Da sua vida Em primeiro lugar A doutrina Que é ensinada Nesse texto Qual é a doutrina Que nós aprendemos aqui Em primeiro lugar Todos Precisam ser salvos Bem o contrário Do que nós temos ouvido Do politicamente Correto Sugere que Todo mundo É filho de Deus Mas observe o seguinte Maria estava Com uma criança No colo E o nome Dessa criança Era Jesus E o nome Dele é Jesus Um nome Muito comum Na época Teve vários Nomes Jesus Barrabás Era se chamava Era Jesus A palavra Rabás É Jesus Bar É filho de Rabás Barrabás Não é o nome dele É filho de Rabás Mas o nome dele Era Jesus Barrabás Então Basicamente Jesus foi trocado Por outro Jesus Então tinha muitos Que tinham esse nome Jesus Era um nome comum Esse nome É um nome aramaico Mas em hebraico O nome é José Ou Josué Jesus José E Josué É o mesmo nome Mas a Bíblia Sagrada Nos ensina Que Maria Estava com O Jesus E ela começou A cantar um cântico Com Jesus No colo A minha alma Se alegra Em Deus Meu Senhor Meu Espírito Se alegra No meu Salvador Vejo senhores Que até a mulher Santa A Santa Maria A mulher Mais bem-aventurada Entre todas as mulheres Disse que precisava De um Salvador Maria Precisou De um Salvador E ela chamou Aquela criança Que cresceria E morreria por ela De Salvador Salvador Da minha alma Sugere Que se Jesus Não tivesse Morrido Por Maria Ela teria ido Para o inferno Se ela precisou De um Salvador Todos precisam Ser salvos E por que Que todos Precisam ser salvos Por uma coisa simples O pecado de Adão Condenou Todos A morte Em Adão Toda a raça humana Morreu Física E espiritualmente O homem Nasceu Para não morrer Mas agora Porque Adão Pecou O chamado Pecado original Entrou Nos genes Desse homem Uma doença Genética Que eu e você Temos ela hoje Chamado Envelhecimento Que leva a morte Todo mundo Morre dessa doença Hoje de outras Também Mas envelhecimento É a doença Do pecado Ela Essa doença Chamada Envelhecimento Ou desconcentração Celular Despigmentação Celular Você põe o nome Que você quiser É uma doença Originada Do pecado Que mata Todos os seres Humanos Essa doença Veio por causa Do pecado de Adão E existe algo Na Bíblia Que se ensina Ou chama-se Depravação total Que sugere Que todo O homem É caído Depravado Mortos Em pecados E delitos A Bíblia diz Que ele é inimigo De Deus Não há quem Entenda Não há quem Busque a Deus A Bíblia diz Que todos Pecaram Se fizeram Inúteis E agora São passivos Ao fogo Do inferno A doutrina Central Da graça Na Bíblia Sugere Que não Há gente Boa Na terra Todos São culpados Mas e as crianças São verdadeiras Serpentinhas Mas é uma pobre Que herança Inocente É porque é criança Significa que é Porque não tem força Para fazer mal E nem capacidade Suficiente Para fazer mal A alguém Porque se tivesse Faria E eu vou lhe provar isso A minha menina Tem 3 anos de idade E vira e mexe Você tem que tirar A ignorância Do coração dela Mas eu Vou citar o Jean Como exemplo Ele não gosta Mas o Jean Quando tinha os seus Dois aninhos De idade E eu achava Aquilo assim Tanto quanto Interessante Eu tiro mensagem De tudo Ele estava mamando E quando faltava Leite Ele mordia Até sair sangue E ele mamava O leite Misturado com sangue De tanta raiva Que ele ficava Quando faltava leite Aí ia para o outro seio Faltava Ele mordia Com tanta raiva E batia Mas esse menino Está bem Aí agora O resto da semana Minha esposa Passava Empumada E ficava Porque já estava Machucado E aí ele Às vezes Estava no meu colo Ele punha a mãozinha Assim no meio do relógio Ficava puxando Para tirar Quando ele não conseguia Gente Era outra criança E batia E ficava nervoso De tanta raiva Porque não conseguia Alguma coisa Um dia eu falei Gente Tira a cabecinha Dessa criança Que morde a mãe A pôr de sair sangue E põe num corpo De um homem De 18 anos O que faria com a mãe? E nem sentiria a culpa Todo mundo nasce mal Quem ensina os seus filhos A mentirem? Essa menina Tem 3 anos A minha Ela fala um negócio O que é isso filha? Eu não estou brincando Significa que eu estava Mentindo Mas quem ensinou ela? Inclusive até a desculpa Do estou brincando Ninguém Nem na escola Ela foi ainda Ela solta cada coisa Por quê? O genes A árvore genealógica De Adão O pecado A natureza Pecaminosa Já está Dentro do homem Escute bem Você não é pecador Porque você peca Não é o seu pecado Que te faz pecador Você peca Porque você é pecador É a sua natureza Que te faz pecar E não o seu pecado Que faz a sua natureza Ou seja Todo homem É caído Depravado E quando eu me refiro Todo Todo aquele Que não nasceu De novo Estou falando De forma Metafórica Referindo-se A toda raça humana E quando eu falar De meio É uma arte da retórica Do diatribo E você Você Eu estou referindo A amplamente Toda raça humana O texto sugere Que todos estão mortos Em pecados E delitos E não há quem Entenda Não há quem Busque a Deus Esse homem É inimigo de Deus Ele não vai Buscar a Deus Por si só Porque ele está morto Ele não tem capacidade Em si mesmo De dizer sim A Deus A não ser que Deus Vem com uma graça Preventiva E o atraia Com cordas de amor E bondade Por isso que você Vai ler na Bíblia Não fostes vós Que me escolhestes Foi eu Que escolhi a vós Primeiro Não fostes vós Que me amastes Eu amei você Primeiro A Bíblia diz Que ele nos amou Nos escolheu Estando nos Cada um de nós Ainda mortos Nesse pecado Veja O Senhor não decidiu Me salvar Porque eu fiz Alguma coisa boa Ele decidiu Me salvar Quando eu ainda Estava morto Nos meus pecados O nome disso É graça Agora vejam Senhores Como que alguém Vai ser salvo Sem Jesus Se já estão Mortos Nos seus pecados E delitos De tal forma Que nós entendemos Que Deus não manda Ninguém para o inferno Na realidade O inferno Não foi feito Para as pessoas A Bíblia diz Que o inferno Foi feito Para o diabo E seus anjos Mas existem Dois lugares Para onde as almas Dos homens Podem possivelmente ir Você tem o plano físico E o plano espiritual No plano espiritual Você tem apenas Dois Duas 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 Estradas Dois caminhos O céu E o inferno Deus fez o inferno Para o diabo E seus anjos Mas lá já habita Almas Se esse homem Que morre Sem Cristo Não pode Entrar no céu Só existe Outro lugar Para onde ele vai Por isso que o termo Inferno No Velho Testamento É chamado Sheol No Novo Testamento É chamado de Hades E Jesus usou Um outro termo Chamado Vale de Guinom Ou Giena E esse termo É dado justamente Porque a alguns Quilômetros De Jerusalém Existe um vale Chamado Vale de Guinom Que na realidade Significa Incinerador de lixo Muito quente Então Jesus Ao mencionar o inferno Ele usou Aquele incinerador Do lixo De Jerusalém Para falar Lá é Um incinerador De lixo De almas Onde o fogo Não se apaga E na realidade Meus irmãos As pessoas Não percebem Que elas são Mais pecadoras Do que imaginavam Tem gente Que pensa Que elas são boas Mesmo contendo Alguma bondade Nelas Nós pecamos Mais do que pensamos A Bíblia Sagrada Diz Que nós pecamos De várias maneiras Por exemplo Nós pecamos Com nossas Palavras Em Mateus 12 16 Diz que Todo homem Dará conta Das suas Palavras Você fala Nós pecamos Nós pecamos Fazendo Obras Deus Deus viu Na realidade A única pessoa Que não deveria ver Talvez seja A única que vê Isso é chamado De obras E nós temos Obras Más Obras Boas E obras Mortas Obras Mortas São aquelas Que eu deveria Fazer E não fiz E passou O tempo Por exemplo Tem uma pessoa Que Jesus Manda Vai lá E prega Não preguei A pessoa morreu Morreu a obra Em terceiro lugar Depois de nós Pecarmos Fazendo Falando A Bíblia também Diz que nós Pecamos Não fazendo Então lá no tribunal O Senhor vai chamar Ó Pode Para a esquerda Ovelha Para a direita Os da esquerda Apartai-vos Malditos Para o fogo eterno Preparados Para o diabo Seus anjos Os da direita Bem-vindos Os benditos Da esquerda Malditos Esses dias Eu perguntei O que esse povo Porque até então Todo mundo pensava Que era crente Mas lá no dia Ele vai separar Joio de trigo O joio e o trigo Cresce na mesma terra Recebe as mesmas bênçãos Tem o mesmo sol E o mesmo dono Se eu tentar Tirar joio Eu tiro o trigo também É o Senhor que tira A diferença É que no dia Da colheita O trigo vai Para o celeiro O joio Vai para o fogo A diferença Do bode Da ovelha É que é só no dia Eles tem o mesmo Patrão Comem a mesma ração Moram no mesmo Passo Recebem sol E chuva abundantemente Você não sabe Você não sabe Mas no dia O Senhor Sabe a separação Aos que estiverem À esquerda Ele vai chamar De malditos E vai falar Vai para o fogo eterno Aos que estiverem À direita Ele vai chamar De benditos E vai falar Vamos para a salvação Eterna Aí você fala O que esse povo Fez de tão grave Para ir para o fogo eterno Que Jesus disse Preparado para o diabo E seus anjos Você vai ler na Bíblia Você fala Eles não fizeram Nada O que eles fizeram Literalmente Nada Porque aqui nós temos Uma classe de gente Que está indo para lá Não é porque fizeram É porque não fizeram Porque pecado Não é só praticar É também deixar de praticar Por exemplo Deixar de orar É pecado Porque a Bíblia Manda você orar Em Mateus 25 e 31 Você vai ver Que aquela turma Dos omissos Eles vão dizer Jesus vai dizer Sabe por que vocês estão indo? Porque tive fome E não me destes de comer Tive sede E não me destes de beber Estava nu E não me vestistes Era forasteiro E não me hospedaste Temos aqui um tipo de gente É aquele tipo de gente Que está na igreja e diz Pelo menos eu não atrapalho Já atrapalha Jesus disse Quem não a junta Espalha Quem não é comigo É contra mim Não tem neutralidade Nessa fé Gente Ou seja Quem não faz nada Está fazendo tudo errado Esse grupo está aqui Jesus disse Tive e não fizeram Não Não fizeram Não fizeram Não fizeram O que esse povo fez Para ir para o inferno? Nada Literalmente Nada Você percebeu Que a salvação Não se consiste em fazer E não ir para o inferno Não se consiste em deixar de fazer Literalmente Nós estamos vendo Aqui na Bíblia Que nós pecamos Por palavras Nós pecamos Por obras Fazendo E nós pecamos Quando deixamos De fazer Isso significa Que nós não fazemos nada A não ser pecar Mas tem outro ponto Mais complicado ainda Em quarto lugar Diz a Bíblia Que nós pecamos Quando não pecamos Esse texto aqui Em Romanos 2 e 16 Diz assim No dia em que Deus Há de julgar Os segredos Dos homens Por Jesus Cristo De acordo Com o meu Evangelho Uau Isso para mim é chocante Deus vai julgar Os nossos desejos Então veja Deus não vai julgar Somente uma coisa Que eu fiz Deus vai julgar O porquê Eu fiz também Olha que coisa Chocante gente E mais do que isso Ele vai julgar Nossos desejos Ele vai julgar Nossas intenções Ele vai julgar Nossos pensamentos Nenhum tribunal Da terra Tem poder De julgar For o íntimo O de Deus tem Foi esse texto Aqui que levou Paulo ao desespero E sabe porquê? No capítulo 7 Você vê Paulo dizendo Miserável homem Que sou Quem me livrará Desse tipo de coisa Não tem como ser salvo Deixa eu te dizer uma coisa Cristianismo não é difícil Cristianismo é impossível Por isso que Cristianismo não é Sobre o que você Está fazendo É sobre o que Deus está construindo Em você Por isso que você Vai ver na Bíblia Que todo aquele Que tentar salvar A sua vida Vai perdê-la O texto sugere Que não dá Para ser salvo Tentando Fazendo obras Ou dando cesta básica Tentando garantir Que você é salvo Porque você é mal Por essência Mas eu fiz um cálculo Aqui Esse cálculo Ele é mal Mas ele é bom Vamos pensar Que você é uma pessoa Muito boa Porque tem gente boa No mundo Mas você é tão bom Que você arrota em línguas Você canta com um grande estu Na frente do espelho Você é aquela pessoa Que quando chegar no céu Você tem um crachá Assim Cara crachá Sobe meu filho Você é bom demais Vamos supor Que você é uma pessoa Tão boa Que você só peca Três vezes por dia E não são pecados visíveis Então você não peca falando Você é uma pessoa Calada Quem fala pouco Peca pouco Você não peca falando Você também ajuda o próximo Então você tem boas obras Então você também não peca Por não ter boas obras Mas você também não é adulto Não é nada Você não tem mais obras Você não faz maldade Para as pessoas Você não chuta o cachorro Do vizinho Apesar que o cachorro Pode ser demoniado Mas você não chuta O cachorro do vizinho Dá vontade de chutar o vizinho Mas você não faz Coisas visíveis Você não comete Pecados morais Porque tem pessoas Que são moralmente Perfeitas Ninguém é mais moral Do que um budista Um monge do Tibete Você já viu um fariseu Um saduceu Eles são semi-perfeitos Estamos falando De coisas morais Então há pessoas Eu tenho um tio Eu tenho um tio e uma tia Que moralmente falando Eu falo Eu queria ter uns pastores Igual esse tio e tia Só que eles não são crentes Mas eles são perfeitos Na sua moral Uma moral ilibada Vamos supor Que você tem essa moral Então você não adultera Não prostitui Não fala mal dos outros Não faz mal Ele pede ajuda Você dá Poxa que pessoa fantástica Que coração bom Vamos supor também Que aí já eliminamos Dois pecados Você não fala mal das pessoas Você cuida das palavras Você não murmura Você não fofoca Você não questiona Deus Suas palavras são Cuidadas Então você faz o bem Para as pessoas Significa que você também Não peca não fazendo Já eliminamos Três pecados Lhe resta o último Os segredos Mais escusos Que só Deus vê E Deus ouve Pense comigo Que você cometa Só três pecados Por dia Dentro da mente A psicologia diz Que passa pela nossa mente Todo dia Dez mil Novos pensamentos Cruz credo Dez mil pensamentos Passam na nossa mente Pense Desses dez mil pensamentos Só três São pecaminosos Isso te faria um anjo Gente Um quase anjo Vamos lá De dez mil pensamentos Por dia Você tenha cometido Só nove Só três Você se livrou De Nove mil Novecentos e noventa e sete Pecados No dia Com só três Pensamentos Impuros por dia Três pecadinhos Que ninguém vê Só Deus vê Isso te faria Quase um anjo Mas deixa eu fazer Um cálculo aqui Com três Pecadinhos Por dia No final do mês Você tem noventa Novos pecados No final do ano Você tem aí Me ajuda aí Os bons Nove mil Em dez meses Vamos contar Dez meses Nove mil Vou pôr Dez mil Pecados Em um ano Né Se você tivesse Apenas três Pecados Por dia Num período De Dez meses Você teria Em torno De nove mil Queta Ricardo Como é que é Quatro mil Aonde é que você está Ricardo Nove mil Quatrocentos Alguma coisa Minha cabeça Não está funcionando Agora Você é contador Uma coisa Você é mágico Benzedor Dez mil e poucos Vamos arredondar Para dez Dez mil pecados Olhe bem Para mim Gente Imagine uma pessoa Chegar diante De um juiz E falar assim Senhor juiz Durante um ano Eu cometi Dez mil crimes Não tenha Advogado Que salve A alma De uma pessoa Dessa Se ele tiver Numa pasta Dez mil Novos crimes Eu estou contando Três pecados Por dia Só de pensamento Que ninguém vê Ninguém ouve Ninguém sabe Que vem na sua mente Involuntariamente Veja você Que nós temos Uma causa Indefensável Chamar de salvação Por isso que a Bíblia diz Não há quem busque Não há um justo Você não pode achar Que você agora É uma pessoa boa Porque deixou De fazer Alguma coisa ruim Só que na terra Se compra juiz Suborna tudo Mas não dá Para você subornar Deus Ele ouve Todas as suas palavras Ele vê Tudo o que você faz Ele ouve Os seus segredos Um dia alguém me perguntou Eu estava pregando Na igreja Batista Da Lagoinha Em Niterói E preguei essa mensagem Os jovens vieram Me abordar Pastor Como que eu posso Pecar na mente Se eu ainda nem pequei Como que pode ser pecado Eu disse É porque você pensa Deus vê Por isso que Davi disse Sonda-me Ó Deus E conhece os meus Pensamentos Olha Você viu Que nenhuma tecnologia Do mundo Consegue produzir O filme Que nós produzimos Na mente Com o número De megapixel Que nós temos Não existe a tecnologia Que existe O nosso pensamento Nós produzimos A melhor filmagem Com o melhor som Com a melhor tecnologia Com tudo Que se pode imaginar É chamar de mente Agora pense Aquilo que você pensa Deus assiste A plateia Dos nossos pensamentos É Deus É uma causa Indefensável Cristianismo Não é difícil É impossível Por isso que nós Cremos na Na Graça Não dá Para você dizer Fazendo ou não Fazendo isso Eu vou ser Uma pessoa melhor Veja bem O que você Precisa entender Tem uma crise Complicada Aqui nesse contexto A Bíblia diz Que Deus Não inocenta O culpado A alma Que pecar Essa morrerá Então veja Você não precisa Cometer Dez mil pecados Para deixar De entrar no céu Você não precisa Cometer Três pecados Para deixar De entrar no céu Se você Cometer Um Você não entra Porque o céu É lugar de gente Perfeita E pastor Então o senhor É salvo Pois é O céu Mora Deus É um lugar De gente santa Tem que ser Perfeito Para entrar no céu Eu te pergunto Então como você Vai ser salvo Boa pergunta Responde para você mesmo Como que alguém Vai ser salvo Sendo que você Tem que ser perfeito Para entrar no céu Me diga se Uma boa obra Ou qualquer outra coisa Pode conduzir você A salvação A não ser que essa Não seja por meio De Jesus Cristo Por isso que você Precisa entender agora Que o homem Por melhor que ele seja Ele não pode Salvar a si Por causa do pecado Que está na sua Natureza Ele se inclina Para fazer Coisas erradas Por isso que Salvação É passar Pelo caminho Do sangue Que a Bíblia chama Novo e vivo Caminho Por isso que Quando você chegar Diante de Deus Eu lhe pergunto Como uma pessoa Tão má como eu Vai chegar Diante de Deus E não ser consumido Um Deus Que tem olhos de fogo Que é santo Que a sua presença Mata até os mais Consagrados Como ele disse Para Moisés Se esconda Senão você morre Como que eu e você Vamos chegar Diante de Deus E sobreviver A presença dele Eu lhe explico Imagine que Vou arrumar um rico Agora de manhã Que o Ricardo Ficou rico Lembra de mim Quando entrares No paraíso Ricardo E o Ricardo Comprou uma fazenda Com muitas ovelhas Umas mil cabeças Se eu não for lá Uma vez por mês Eu pincho uma praga Não sei E agora o Ricardo Tem duas ovelhas Prenhas Que vão dar a luz No mesmo dia Olhe bem pra mim Uma dá a luz E o bebê morre A outra dá a luz E a ovelha A mãe morre Agora nós temos Filho sem mãe E mãe sem filho Quem me entende Pensa comigo aqui Senhores Ele pega o corpo Da ovelhinha morta E joga no pasto Junto com a mãe morta Agora ele pega A ovelhinha viva E faz Essa ovelhinha Tem cara de filho Jeito de filho Nascer na mesma data Vai dar pra mamar Pra mamar Pra sobreviver Então ele pega a ovelhinha E leva pra mãe E a mãe olha E fala Tem jeito de filho Cara de filho Igual filho Deve ser meu filho Aí vem a ovelhinha Pra mamar Mas ele se esquece Que a identidade Nesse reino Não é medida Pela aparência Mas pelo cheiro Por isso que muitos animais Ainda comem a placenta Pra saber Se realmente é deles É o cheiro Que identifica a filiação Aí ela Sente o cheiro E fala Não é o meu E começa a maltratar A ovelhinha E empurrar E o Ricardo Fica preocupado Essa ovelha vai morrer Ele tira a ovelha Mas ela vai morrer de fome Ela tá sendo maltratada Parece filho Tem gente de filho Cara de filho Mas não é filho O que é que eu faço Da vida agora? Ele se lembra Que lá no pasto Tem um corpo De uma ovelhinha morta O filho Da mãe O que é que ele faz? Vai lá e pega O corpo da ovelha morta Tira a pele E veste a ovelha viva No Velho Testamento Nós vimos uma história assim Alguém Que Deus queria Que fosse primogênito Não era primogênito Devia ser Mas não era Então Deus O vestiu Com a veste Do primogênito E o pai O reconheceu Pela Ali está explicando O plano da salvação A história de Esaú E Jacó Então O Ricardo Pega essa ovelha E veste Ela e leva De volta Para a mãe Agora tem Jeito de ovelha Cara de ovelha Tade da ovelha E cheiro E cheiro E cheiro do filho Mas não é porque ele é filho É porque ele está vestido Do seu filho A Bíblia diz que Quando você chegar Diante de Deus Você tem que chegar Pelo novo e vivo caminho Que é o sangue De Jesus Se você não Se você não estiver Se você não estiver Revestido desse sangue Que foi derramado Na cruz do calvário Você não será reconhecido Como filho Porque a santidade dele Já consome você Você será derretido Diante dos olhos de Deus Então como eu não serei consumido A Bíblia usa um termo Vestir-se de cordeiro Revestir-se de Cristo Tudo aquele Que recebeu Jesus Como seu salvador Ele vai chegar Diante de Deus A Bíblia diz Com confiança Sem medo E sem culpa Porque quando Jesus Olhar para ele Vai ver O sangue De seu filho Lhe explico De maneira mais clara Quando o anjo da morte Desceu no Egito Deus disse Passa sangue Nos umbrais da porta Um cordeiro Para cada família A casa que estiver Manchada de sangue A minha ira Vai passar por cima E não vai ver O que está dentro da casa Você percebeu? Esse texto está explicando Como seremos salvos Quando você chegar Diante de Deus Se você morrer hoje Você chega diante de Deus No julgamento Se você não estiver Revestido Da salvação De Cristo Do sangue de Jesus Você nem conversa Com ele A presença dele Consome você Os olhos dele Matam você De tamanha santidade Mas todos nós Chegamos diante de Deus Vestidos do sangue Do Senhor Deus não te ama Porque você é bom Deus te ama Porque ele é bom Deus não te ama Porque você ama ele Você ama ele Porque ele te amou Você não é aceito Porque ele viu Coisas boas em você Você é aceito Porque Jesus O justo Sem nenhum pecado Ele foi o cordeiro Perfeito Ele morreu por você Ele abriu O acesso a nós A entrada no céu Porque eu sou falho Mas ele é perfeito É por ele É por ele Através de Jesus Que eu tenho Plena entrada Ao reino dos céus Por isso Que não tem como A salvação É impossível Ela não é difícil Ela é impossível Por isso que só Através do cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Que os homens Podem ser salvos Senão eles não Têm entrada É pelo sangue De Jesus Sabe o que eu estou Dizendo com isso? E aqui eu vou Concluir agora Quando você lê o texto Não há Outro caminho Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao pai Se não for por mim Nós temos a segunda Observação do texto Em João 14 No versículo 6 Nós lemos assim Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Mas olha em 1ª de João 5 do 11 ao 12 Olha esse texto O testemunho é esse Que Deus deu A vida eterna Agora olha o texto Irmãos E a vida eterna Está em seu filho Qualquer um Que diz que há salvação Em qualquer ismo Não há salvação Se você for comigo A meca Lá estão os ossos De Maoma Ou Maomé Se você for comigo A Jebus Antiga Jerusalém Ou Jerusalém Antiga Lá estão os ossos De Davi E muitos apóstolos Os ossos de Maria Vamos comigo Em outros lugares Estão os ossos De Buda Confúcio E tantos outros Mas eu quero Que você venha comigo Ao túmulo de José De Arimaté Em Jerusalém Lá está escrito Ele não está aqui Ele ressuscitou O túmulo está lá Mas está vazio Então deixe-me te dizer Qualquer outro ismo Veio no mundo Para confundir você E pensar que Todos os caminhos Levam a Deus Então eu não posso te enganar Não há salvação Em nenhum outro Por isso que Ecumenismo É uma desgraça Porque ele nivela O cristianismo Por baixo Pense o seguinte Na Índia Tem 500 milhões de deuses Tem um deus lá Que se chama Cebola Pense os senhores Nós temos aqui agora Um indiano Um cristão Temos aqui agora Um outro Um outro E agora vamos ter Um culto ecumênico Significa que Cada um ora Para um deus Mas não pode mencionar A palavra Nome deus Ou cada um ora Subjetivamente Para quem que se ora Então agora Jesus Que deu a vida Pelos pecados do mundo Que abriu a porta Para você entrar no céu Aquele que crê nele Você tem que reduzir ele Aos demais mortais E as demais coisas Na Índia Até a vaca É um deus Rato Pega o nome precioso O nome que está Acima de todos os nomes Dado pelo qual Importa que sejamos salvos E quando você fica Pensando 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 Em qualquer outra coisa A não ser Jesus Você pega o nome de Jesus E diminui ele A nada Então eu quero aqui Te dizer a você E aos milhares Que nos assistem Olhe para mim Se você não Entregar a sua vida A Jesus Se você morre Sem isso Você vai para o inferno Você não é salvo Mas se eu entregar Não importa o pecado Que você cometeu O passado que você teve Quem você matou Quem você roubou Todo aquele Que entrega a vida A Jesus Todo o seu passado É jogado no mar Do esquecimento E ele não se recordará mais Ele não trará lembrança Então veja Não é ruim É bom Pastor Não é pesado Você dizer isso Não, não é Veja Põe para mim na tela João capítulo 1 Versículo 12 Porque o mundo Diz o seguinte Todo mundo é filho de Deus Mas nós lemos aqui A vida eterna Está em seu Filho Agora João 1 e 12 Olha o texto Evangelho Contudo Aos que o receberam Aos que creram no seu nome Deu-lhes o direito De se tornarem filhos de Deus Você percebeu? Você leu comigo isso? Não Você viu que Só se torna filho Quem crê no filho Põe 1 João 5 Verso 23 Porque um dia eu fui evangelizar Uma mulher Ela disse Mas você tem um filho Eu tenho pai Então eu estou salvo Mas olha o que o texto diz 1 João 5 Verso 23 Esse texto Ele é extremamente Poderoso Para você entender Que a salvação Se consiste Em entender É isso que eu estou pregando E confessar Jesus Como seu salvador E aí então Você pode fisicamente Estar vivo E se morrer Você está salvo Se alguém 5 e 23 23 2 2 e 23 Perdão Tiago 1 João 2 e 23 Por favor É a cabeça gente Vou dormir algumas horinhas só Todo o que nega o filho Olha lá gente Todo o que nega o filho Também Não tem o pai Quem confessa o filho Tem o O segredo da salvação Está em quem aqui no texto Quem tem o filho Tem o pai Quem não tem o filho Não tem o pai Significa que Sem Jesus Ninguém Tem acesso a Deus Ele diz Eu sou O caminho Quem vem a mim Vê o pai Isso é muito poderoso Em segundo lugar A doutrina é essa Porque é a doutrina Para ser salvo Em terceiro lugar As consequências Dessa doutrina São O que foi lido Toda religião Sem a graça Sem ser revelada É unicamente em Jesus Qualquer religião Que aponta Jesus Mais alguma coisa Jesus Mais isso Jesus Mais aquilo outro Ela é fingida Então nós temos Até mesmo no cristianismo Pessoas Que já começaram A colocar amarras Para outros serem salvos Você precisa fazer Alguém Alguém me diz Irmão Você tem que ser santo Para ser salvo Não Você não tem que ser santo Para ser salvo Você só é santo Se você for salvo Você só vai conseguir Manter e ter santidade Se tiver salvação Você não tem que ser santo Para ser salvo Você só é santo Se for salvo A santidade vem depois Ela é um fruto do Espírito Você não tem que se esforçar Você precisa crer Primeiro passo Eu sei que sem Jesus Não há salvação Eu sei que sem Jesus Não tem como Ter entrada No reino de Deus Então o que eu tenho Que fazer Para ser salvo Foi a pergunta Do carcereiro E Paulo responde Pedro responde Para o carcereiro Não rape os cabelos Do sovaco E você será salvo Aleluia Aleluia Amém Não pinte o cabelo Não corte o cabelo Modernamente Né Pastora Denise Pastora Denise Deve ter umas quatro cores Nesse cabelo Tem gente que coloca Amarras Deixe-me te dizer Nenhuma religião Do mundo Existe a palavra Graça Já se fez Essa pergunta Salvo Pela graça É só Em Jesus Salvo Sem nenhuma Corrente Sem nada Lhe prendendo O que você Precisa fazer Para ser salvo Crer no Senhor Jesus Cristo Confessar Publicamente Com a boca E entender De todo o seu coração Que Jesus Morreu pelos seus pecados Que você só vai Para o inferno Se você quiser Não importa O que você fez No verão passado Todos aqueles Que confessarem Jesus Como seu único E suficiente Salvador Este é salvo Este será salvo Este estará salvo Porque a salvação É única E exclusivamente Obra De Jesus Na cruz Isso é graça 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 não é fazer Posso fazer o que eu quiser Que tu na graça Não graça É isso que eu estou te dizendo Essa é a doutrina da graça Se consiste É Eu sou pecador Eu sou depravado Eu não posso me salvar Tudo que eu fizer Vai complicar Mas eu entreguei a minha alma A Jesus Eu peco 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 Mas eu fui justificado Eu não serei justificado Eu fui justificado Eu me arrependo Dos meus pecados E toda vez que eu me arrependo Eu me aproprio Do sangue Que derrama Sobre os meus pecados E ele não vê mais Entendeu o que eu disse? O arrependimento É uma obra Que faz o sangue Pingar Em mim E o Senhor Me perdoar Por causa Daquele sangue Derramado Diga comigo Isso é graça Diga Isso é graça Deus não é mal Deus é muito bom Ele é tão bom Que ele mandou Alguém tão bom E perfeito Para você Que é tão mal Que nós somos mal Hitler era um homem mal Não Hitler é só uma amostra Do que o homem Pode vir a ser Sem Cristo Todo mundo Pode vir a ser Algo assim Sem a graça O que eu tenho que fazer Para ser salvo Então, pastor? Bom Essa resposta É fácil responder Eu tenho uma maneira De ganhar almas Muito simples Eu entrei dentro Do avião uma vez Tinha um jovem Do meu lado Uma jovem Do meu lado Jovem senhora Eu comecei a conversar Com ela Irmão, sentou do meu lado Vai para a rede Vai ouvir do evangelho Então nem senta Tudo bem A minha Intenção é outra Tudo bem Tudo ok Tudo ok E aí eu pergunto Você fala o que? Ah, eu faço isso Aquilo outro Aí ela é muito educada E você faz o que? Eu falei Depende de você Ela falou Mas o que o seu trabalho Tem a ver Tem tudo a ver Se você deixar o trabalho Se você não deixar Eu não trabalho Ela não entendi nada Eu falei Te explico Eu sou um evangelizador Se você deixar Eu falo de Jesus Para você Se você não deixar Eu não falo Posso trabalhar? Ela falou Pode A minha pergunta Foi só essa para ela Você tem Jesus No seu coração? O que que ela respondeu Gente? O que que todo mundo responde? Aí ela falou Sim Eu falei Ah é Então vou te fazer Outra pergunta Você tem mãe? Tem Sua mãe está No seu coração? Está E fale dela Ah minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Ficou falando E já encheu o olho de lágrima Você tem filhos? Tem Ele está no seu coração Fale deles Meu filho mais velhíssimo Você que foi falando? Você tem marido? Não Então não fala dele Aí ela falou Dos filhos Ela falou Da mãe Se emocionou Depois de dez minutos Eu falei Pergunta inicial Jesus está no seu coração? Claro Fale dele Como assim? Porque a boca fala Porque o coração está cheio Tudo que mora no seu coração Flui De maneira livre Você pode dizer Que Jesus está no seu coração Mas se você não consegue Falar cinco minutos dele Ele não está Ela falou O que você quer dizer com isso? Eu vou te fazer uma pergunta E você me responde Sua mãe está no seu coração? Está Você falou dela? Sim Livremente Seus filhos estão no seu coração? Está Você sabe tudo dele? Sim Jesus está no seu coração? Eu acho que está Mas você não consegue falar dele O que isso quer dizer? Ela falou Ele não está no meu coração Falei Responda você Ela Acho que não Ela perguntou O que todo mundo pergunta O que eu tenho que fazer para Jesus? Então está no meu coração Falei Agora você está entendendo o evangelho Isso gente Em dez minutos Eu apliquei para ela O plano da salvação Sabe o que você precisa fazer? Primeiro entender O que Jesus fez por você Aí foi a viagem toda Ah, mas as pessoas são más Eu falei Até eu Mas você precisa Depositar a sua fé Em Deus Para ser salvo Apegar-se na obra da cruz E você será salvo Ela falou O que eu tenho que fazer? Confessa Jesus com a boca E agora você já entende De todo o coração Procure uma igreja Que a Bíblia é pregada Que Jesus é o único Senhor Não uma placa E você será salvo Dentro do avião Ela começa a chorar E entrega a sua vida a Jesus Você pensa que é difícil pregar Não é É vergonhoso pregar Você é salvo Se você não é Ou tem alguma dúvida Todos precisam compreender Isso que eu preguei E agora Confessar publicamente Com a boca Aí você será salvo Ah, mas para que serve a salvação? Para vencer o pecado Para vencer o diabo E para não ir para o inferno Todo mundo é salvo Do pecado, do diabo e do inferno O inferno é no futuro Se você morrer hoje Sem ser salvo Você vai para o inferno O que eu preciso fazer então? Confessar publicamente E crer de todo o coração Aí você será salvo Eu queria que todos ficassem em pé Aleluia Aleluia Põe a mão no seu coração E eu vou fazer uma pergunta Antes de orar por cura e libertação Nessa cruzada O primeiro dia da cruzada Irmãos, há 22 anos Eu sou um evangelista Reliso cruzadas Em boa parte do mundo É isso que eu prego Quando eu comecei a minha vida Eu disse Senhor, me deixa sem comer Sem beber Sem vestir Mas me dê almas Que eu viverei Senhor Me dê almas Ou tire a minha Eu sou um ganhador De almas Esse ano Esse ano nós temos cruzadas Na Argentina Temos cruzada Na Colômbia Temos cruzada No México Temos cruzada No Chile Na Inglaterra Na Suíça E isso é Uma cruzada Aplicar Jesus Nas pessoas O que você precisa fazer Para ser salvo Primeiro Confessar publicamente Que Jesus morreu por você Entregando a sua alma a Ele Isso tem que ser público Como que funciona Essa confissão pública Você precisa levantar a mão Dizer Senhor Jesus Eu te entrego a minha alma Eu reconheço Que o Senhor morreu Pelos meus pecados E eu quero ser salvo Através Do Seu sangue Quem quer fazer isso Levanta a mão Que eu quero orar por você Nessa manhã Pode levantar a mão Bem alto Vai levantando a mão Isso Vai levantando a mão Não fique com a mão abaixada Bem alto Se você quer entregar a sua vida Sua alma a Jesus Vai levantando a sua mão Faça isso agora Faça isso Você quer entregar a sua alma a Senhor E ser salvo Pelo caminho do sangue dEle Levanta a sua mão E você será salvo Através disso Se você convidou alguém Diga a essa pessoa É com você Levanta a mão Jesus quer que você seja salvo Isso não é religião Não tem a ver com igreja Não tem a ver com o que virar crente Tem a ver com entregar a sua alma a Jesus Com as mãos levantadas Todos que levantaram as suas mãos Eu quero que você venha aqui Eu quero orar por você É a primeira oração do dia Vai trazendo essas pessoas Todos que levantaram as mãos Vão vindo aqui Se você convidou alguém Traga essa pessoa até Jesus agora Venham todos Venham Tem mais pessoas Venham Venham queridos É Jesus Que está Te chamando Venham filhos É Jesus Que está chamando Olha quantas almas Aleluia 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 Põe a mãozinha Põe a mãozinha no seu coração Tem mais pessoas aí Agora eu quero chamar aqueles que estão afastados E querem voltar Para o amor do Senhor Todos que querem retornar aos braços do Papai Vem à frente agora Vem à frente Você não está só Vem à frente Jesus Cristo Eu te amo Cante Jesus Cristo Eu te amo Há um momento espetacular de salvação aqui agora São dezenas de pessoas vindo A Cristo Para serem salvos Põe a mãozinha no seu coração Deixe-me dizer uma coisa a vocês Esse mundo É mundo cão Ele é mal As pessoas morrem de câncer Nesse mundo As pessoas Ficam doentes As pessoas cometem delitos Mas existe um futuro Nos aguardando Para todos aqueles que tem Jesus Existe uma esperança Que é a glória Com a mão no seu coração Você vai repetir comigo Essas palavras Senhor Jesus Perdoe os meus pecados Faça com que meu passado Seja jogado No mar do esquecimento A partir de hoje Eu sou Uma nova criatura Em Cristo Jesus As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Senhor Jesus Eu te entrego a minha alma Salva-me pelo teu sangue Pelo teu sacrifício Eu te reconheço Como meu salvador Glória a Deus Vê um Senhor Como o Senhor aqui à frente Chorando desse jeito Isso nos faz Amar a igreja Alguns poucos Conseguem ver Essa cena Que eu estou vendo aqui Isso é uma cena Que deveria ser Frequente Cristianismo É as pessoas Entenderem Cristo E virem à frente Em lágrimas Isso é igreja Aleluia Jesus O Espírito Santo Está aqui Nessa manhã O Espírito Santo 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 Tchau.